E aí, tudo bem? Eu sou o Bruno Costa, sou o youtuber aqui de Arraial do Cabo e hoje a gente vai dar um mergulho como prometido pra vocês olha lá que a água tá cristalina, tá sensacional, só tá com um pouquinho de vento, mas bora lá Simbora pessoal, olha a cor dessa água, gente, como tá impressionante hoje hoje a gente vai dar um mergulhinho, vamos ver se a água tá gelada o ventinho tá contra hoje, então ela tá paradinha, paradinha, gente olha, até que a água não tá tão gelada não, tá meio terro pra praia grande, tá até quentinha, pra te falar a verdade vamos chegar mais pra ali, ó, eu quero mergulhar, vamos ver se a gente consegue mergulhar ali no Imbetiba também tava tendo um pouquinho de onda ali no Imbetiba, mas a gente vai chegar ali perto pra ver se vai que daqui a pouco as ondinhas acabam, né eu vou deixar as minhas coisas ali na pedra e vamos partir, depois a gente vai dar um pulinho ali, ó, no Tegas 314 a gente quer que você dê esse mergulho comigo, se você não puder tá vindo aí em Arraial, pelo menos tá dando esse mergulho comigo aproveite bastante, curto demais esse nosso mergulho, viu vou só te deixar as coisas aqui e a gente já entra na água agora estou preparado, ó, vim com máscara, essa máscara é diferente, não é igual o Snorto, ela é bem panorâmica bem legal pra mergulhar assim, por cima da água não mergulhar muito mas ela é bem legal, vamos chegar ali, vamos ver se a gente acha alguma coisinha o pé de pato já tá aqui, a gente vai botar também vamos lá, aproveitar um pouquinho o pé de pato já tá aqui, ó vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva. 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 E aí 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 E aí